Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre bloqueio da rede X, o antigo Twitter no Brasil, como que vai acontecer, se realmente vai ser bloqueado, né? E se você vier a usar uma VPN, será que você realmente vai ser multado em 50 mil reais, assim como diz o ministro Alexandre de Moraes? Bom pessoal, para quem não está entendendo nada do que está acontecendo, eu vou fazer um recap, né? Para você entender melhor tudo o que ocorreu até chegar a esse ponto, para você entender melhor por que tudo isso está acontecendo, tá? Antes, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações e já deixa o seu like aí. Bom pessoal, o ano passado, o ano passado não, né? A gente teve eleição aí para presidente e parte da oposição que perdeu a política, não conformada com o resultado, resolveu fazer protesto, né? No dia 8 de janeiro, na frente do Congresso Nacional. E algumas dessas pessoas, uns falam que foi mandado do outro partido, outros falam que foi realmente um atentado, né? Mas a verdade sempre tem dois lados e a polícia que é a par disso para resolver essa situação, se quem foi e quem não foi, né? Mas o que acontece é que teve quebradeira, quebrava patrimônio público, né? Eu não sou a favor de quebrar patrimônio público, porque é nosso dinheiro que está lá, seja o lado esquerdo ou o lado direito, quem quebrou tem que pagar, não importa. Mas depois que aconteceu tudo isso, o que aconteceu? A polícia federal, para investigar através das redes, porque tudo é combinado através da internet, né? Ah, a gente vai fazer um protesto assim, assim, assim. Então a gente se comunica através de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, né? Para combinar o local que a gente vai fazer isso. Então, ali existem algumas pessoas que fazem parte disso, né? E então, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, através de investigação, pediu para que opositores ao governo que estavam fazendo críticas não altamente corretas ao governo e outras coisas também relacionadas à política, né? Pediu para que o dono do Twitter, o Elon Musk, derrubasse esses perfis do Twitter. E o Elon Musk disse, não, eu não vou fazer isso, porque não tem nada que está indo contra as políticas da plataforma as pessoas postarem a opinião delas aqui. Então, o que aconteceu? Ele não cumprindo isso, o Alexandre de Moraes se irritou com ele, fez várias ameaças, e mais recente, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, através da página oficial do Supremo Tribunal Federal, intimou o Alexandre de Moraes através do Twitter. Uns falam que é ilegal, né? Principalmente por ele ser um estrangeiro, não ser um brasileiro, intimar ele através de uma rede social, porque tem uns trâmites legais de justiça para fazer isso, né? Então, eu acho que nesse ponto aqui, pode ser que esteja errado, mas o cara é ministro do Supremo, né? Então, se ele fez, é porque pode fazer, né? Então, a gente não tem como falar se é certo ou não, porque eu não sou advogado, né? Mas foi o que aconteceu. Ele sendo intimado, ele disse que não ia cumprir, que o ministro Alexandre de Moraes era um ditador, né? E assim seguiu. E agora, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes solicitou à Anatel a desconexão da rede X às operadoras, tá? E aqueles que vierem a utilizar VPNs serão multados em 50 mil reais. Então, eu vou tentar recapitular, explicar para você como que vai ser feito o desligamento do X no Brasil, para você não conseguir usar o aplicativo do X ou o site, tá? E a VPN, o que é a VPN? Eu vou tentar explicar para você aqui de maneira simples e fácil, para leigo, né? Não para quem tem engenharia na computação, essas coisas. Vai até discordar de como eu estou falando ou talvez concorde, né? Se for coerente, né? Bom, pessoal, como que vai acontecer isso? Se você tem internet na tua casa, de marca X, XX, né? Que a gente mais conhece é a Oi, que tem no Brasil todo é a Oi, que oferece internet Wi-Fi para casa. Mas tem as operadoras de celulares também, TIM, Claro, Oi, Vivo, tá? Essas operadoras são provedores de internet, que eles provêem internet para você, eles fornecem internet para você. Então, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, tem o controle de todas essas operadoras, né? Para elas trabalharem em conformidade com as leis do país. Então, a Anatel solicita a esses provedores de internet Olha, eu tenho aqui uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que é para bloquear o acesso ao aplicativo X ao site X. Então, o que acontece? Esses provedores de internet, eles vão lá nos seus servidores e colocam restrição no site do X. Aí, automaticamente, quando você tenta acessar através de aplicativo ou através do site, você não vai ter acesso, vai aparecer que está sem conexão com a internet. Então, automaticamente, não vai carregar essa página mais, porque houve um bloqueio lá no servidor, lá no servidor de internet, para não ter acesso a mais a esse site. Aí, a VPN, aí que entra a VPN. A VPN, o que acontece? Você baixa a VPN no teu celular para se conectar ao Twitter, porque automaticamente, quando você baixa a VPN, ela codifica esse acesso, passa pelo servidor de internet, ele não sabe o que está passando ali, porque vai passar totalmente criptografado, bloqueado. Ele não vai ter acesso ao tipo de conexão que você está fazendo, para onde que você está ligando. e vai se conectar ao servidor da VPN e lá ele vai te conectar ao aplicativo X, tá? Então, fora do Brasil, a VPN, pessoal, por exemplo, se você mora aqui no Brasil, se você está usando a VPN, pode ser que você esteja acessando o X lá do Canadá, da Inglaterra, de outro país que permita você usar o X. Então, é assim que funciona. No servidor do Brasil, passa com criptografia, não sabendo qual site você está acessando e passa pelo servidor da VPN que vai te conectar ao aplicativo, tá? Como que o governo pode descobrir se você está usando a VPN para acessar o X, o Twitter? Eu vou tentar explicar para vocês aqui, basicamente. Bom, tem o seu provedor de internet que vai te falar que você, o governo vai solicitar para ele quais as pessoas que estão usando o VPN no teu servidor. Aí ele vai lá e vai fornecer, ó, essa pessoa aqui está usando o VPN e essa pessoa aqui está usando o VPN. Assim como o ministro Alexandre de Moraes solicitou ao X acesso aos dados e pediu para bloquear contas de várias pessoas, o ministro Alexandre de Moraes, pessoal, todo aplicativo que tem no Brasil tem que ter um representante legal no país para que esse aplicativo ou empresa funcione no Brasil. Então, dessa forma, o seu servidor de internet passando para o governo e para a Anatel, quais são as pessoas que acessaram o VPN, o Supremo Tribunal de Justiça e a Polícia Federal pode procurar essa empresa de VPN e solicitar a ela para onde essas pessoas que estavam utilizando o VPN, quais foram os tipos de conexões que foram feitas, para quais sites e quais aplicativos. dessa forma, se essa empresa vier a fornecer esses dados, eles vão saber, ó, o IP tal acessou a internet para acessar o X. Aí eles vão atrás desse endereço IP, para quem não sabe, pessoal, IP é como se fosse o RG ou o número do chassi do seu carro e da sua moto, tá? Então, o teu celular, o meu celular tem um endereço IP. Aí, através desse endereço IP, que as operadoras de celulares e as operadoras de internet vão fornecer para o governo de onde veio essa conexão, de qual endereço. Por isso, pessoal, que é uma coisa, assim, ó, bem interessante de você nunca fornecer a tua rede Wi-Fi para os seus vizinhos ou para as pessoas estranhas. Porque caso essa pessoa acesse a internet utilizando a sua rede Wi-Fi, por exemplo, ela acessou uma rede lá que é proibida, né? Que não pode. Se a Polícia Federal vier descobrir que a pessoa acessou esse site, qual é o endereço que vai constar lá para o governo? Que vai constar lá que a Polícia Federal solicitou ao provedor de internet? É o seu endereço. É como se você estivesse acessando esse site. Por isso que é muito perigoso você emprestar a sua internet Wi-Fi para pessoas estranhas. porque você pode servir ser acusado de algo que você não fez. Você entendeu como que funcionam as coisas? Então, tome muito cuidado, pessoal. Como diz a Bíblia, se um governo de um país pediu para não fazer isso, por mais que você não seja de acordo com aquilo, cumpra para você evitar problemas, tá? Então, eu acredito que muito em breve tudo isso vai ser resolvido. A gente vai poder voltar a acessar o X e outros aplicativos que o Brasil é um país democrático, né? Que respeita a liberdade de expressão das pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, assim que tudo for resolvido entre a Justiça Brasileira e o Elon Musk, que é dono da SpaceX, do Twitter e da Starlink, a gente vai poder voltar a funcionar tudo normal. Mas, enquanto isso, eu peço para você que está assistindo a esse vídeo respeitar as leis do país para evitar problema, tá? Mas, resumindo, pessoal, cada um faz o que quer. Já houve esse bloqueio no Telegram e algumas pessoas continuaram utilizando através de VPN e eu não soube de ninguém que foi preso porque estava usando o Telegram. Mas, fica a consciência de cada um, né? Eu estou expressando aqui a minha opinião para vocês explicando como que tudo isso pode ocorrer e pode acontecer, tá bom? Então, era isso que eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço. Até a próxima. Oi, mãe. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma